Olá, meu nome é Letícia, tenho 12 anos e há 10 meses venho tratando um agressivo linfoma de Burkitt de alto grau. Vim fazendo meu tratamento em Fortaleza, mas há 2 meses vim para Curitiba para dar continuidade ao tratamento e realizar o transplante. O que não foi possível, pois a doença não regrediu o suficiente para o transplante ter realizado. Essa semana foi proposto com urgência um novo tratamento que pode ser achado para minha cura. Esse tratamento chama-se Cartcel e ele consiste em pegar as minhas células de defesa, enviar para os Estados Unidos e transformar elas e deixar elas mais fortes e saudáveis para combaterem o tumor quando voltarem para o meu corpo. O Cartcel é algo inovador na ciência para cânceres agressivos e por isso o seu alto custo de 400 mil dólares ou 2 milhões e meio de reais convertido aqui para o Brasil. Apesar do alto custo, creio que poderemos bater essa meta. Portanto, quando esse vídeo chegar até você, faça sua contribuição e envie para o máximo de pessoas que você conseguir. Me ajude a vencer o câncer. Creio na minha cura para a glória de Jesus. Amém. Tchau.